Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô iniciando um mini-vloguinho pra vocês. Cheguei aqui no estúdio da Camila, vou deixar o Instagram dela aqui passando, Camila Morra Medi Makeup. Eu vou fazer um curso com ela de maquiagem hoje e vou mostrar pra vocês como que vai ser o curso, como é que vai rolar. A Bruna tá aqui comigo porque ela vai ser minha modelo, vou maquiar ela. Tudo que a Camila for me ensinar, vou mostrar pra vocês. Vocês vão acompanhando tudo por aí. Não vou falar muito porque eu já tô atrasada, já tenho que começar logo. A Camila é prima do meu esposo e ela é maquiadora e tal. E ela vai começar agora a dar os cursos e eu vou ser a primeira pessoa a fazer esse curso. E vou mostrar tudo pra vocês como que funciona. E se vocês se interessarem no curso, é só ir lá no Instagram dela, porque lá ela vai estar explicando tudo melhor, vocês entrem em contato com ela, que ela vai estar explicando tudo direitinho pra vocês. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar aquele famoso like pra mim. E é isso. Vão acompanhando o meu dia aí. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Gente, aqui é o estúdio da Camila. Ó, Camila Mohamed Makeup. Beauty artist. Não sei falar inglês. Ó, gente, essa parte aqui ficou certificado. Que ela é maquiadora mesmo, entendeu? Pra vocês verem todos os cursos de maquiagem que ela fez. Vários. E esse aqui é o cantinho dela. Onde nós vamos fazer o curso. Com a linda... Oh, horrorosa. Misericórdia. Bonita só vai ser depois, gente. Ó, gente. Ela já arrumou aqui as coisas que eu vou usar pro curso. E ela que... É... Dá todo o material, tipo, pra você fazer o curso e tal. Ela vai mostrar tudo que você vai precisar. E pra depois você comprar também pra você, né? Óbvio. E a bonita, ó. Já veio antes dela. Feio desse. Eu viro aqui. Garoto, olha só. Você não vai estragar meu vídeo, não. Eu quero o cara bonito, de Kardashian. Ó, gente. Vai vendo antes e depois. Muito belo dela. Ela vai ficar belíssima. Ela tá meu amor, porque eu vou dar meu nome. E é isso, gente. Esse daqui que é o estúdio dela. Olha a minha cara feia. Só pela graça de Deus esse caminho. Só pela graça de Deus. Mas hoje eu não vou ser modelo. Só você mesmo. A quem vai fazer o milagre. Entendeu? Milagre. Quando a Camila vinha, eu peço pra ela falar só um pouco sobre o curso. Que não vai dar muito spoiler. Se vocês quiserem ver, vocês vão ver lá no Instagram dela. E é isso. Basta de dois. Antes da Cracolândia, gente. Oi, gente. Então, o foco do curso de hoje é um curso profissional. A Laís já se maquia super bem. Ela tem uma automaquiagem bem avançada, sabemos. Mas o propósito do curso hoje é aprimorar as técnicas que ela já tem pra ela poder começar a maquiar outras pessoas. Então, o curso de hoje vai envolver uma técnica de pele bem iluminada, bem maravilhosa. E uma técnica de olhos voltadas pro meio social. Pra atendimento mesmo. Então, é isso. É o mínimo que ela pode falar. Porque eu já falei, a gente não pode dar muito spoiler. É, não pode falar tudo. Pra mim, tem que ir lá no Instagram dela. Porque lá ela vai falar melhor sobre. Então, só vocês irem lá seguir, tá? E é isso. Sem muitos spoilers. Beijo, vamos começar. Antes de ir com outro produto, eu já venho... Sertando isso aqui. A nossa pele é igual uma esponja. Tudo que você coloca, ela suga. Então, se eu colocar uma coisa por cima da outra, o que vai acontecer? Vão criar camadas que não é muito legal. Vão criar camadas que não é muito legal. Vão criar camadas que não é muito legal. Se inscreva no canal. 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 E aí a base você vai passando de cima para baixo. Para o rosto dela ficar bem rir. Passa tudo e depois você vai contornar a sobrancelha. E aí a sobrancelha. E aí a sobrancelha. Se eu tivesse alguém para treinar a sobrancelha. Se tivesse alguém para treinar a sobrancelha, pode vir. Toda semana se quiser. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quero fazer tudo, ter vários cursos e começar a trabalhar pra mim É a melhor coisa que a gente faz na vida, eu e a Bruna, né? Ela já fez o curso A gente vai não, nós vamos, peraí Ela já fez o curso de unha É, a gente tá com um projeto Bem legal, mas a gente não vai falar agora, mais pra frente, né? A gente vai trabalhando por debaixo de fã Isso aí, quando, assim, der tudo certo A gente vai vir aqui e vai contar pra vocês, tudo direitinho Ó, já cheia com a comida, com tudo Eu tô gravando em seu celular pra tu me mandar, tá, pelo menos Porque minha vida é assim, né? Meu celular não tem mais memória, não tem mais nada E vocês ainda acham que eu não graço, que eu não quero, gente Minha vida tá uó Mas tudo vai se melhorar, tudo vai resolver E eu vou, e eu tenho que gravar mais vídeos pra vocês Eu sei que estou vacilando Eu vou gravar mais vídeos pra vocês Agora que, se eu for, quando eu comprar as maquiagens e tal Eu vou gravar também, mostrando tudo Se eu começar, se não, eu vou começar a fazer muitos clientes um dia Vou gravar também E é isso, gente Em relação à Camila É só vocês irem lá no Instagram dela Pra se informarem sobre o curso Tu vai dar o curso aqui mesmo, né? Uhum Aí você se informa sobre os valores E tudo mais É isso A outra não para Esquece, tá? Gente, não dá com ela Ela tá se sentindo Kylie Jenner mesmo Superou Kylie Jenner Superou Ti sogar Gente, tô aqui terminando de editar o vídeo Só falta finalizar o vídeo pra vocês E explicar algumas coisas que eu não expliquei Gente, em relação aos produtos Que eu não mostrei no vídeo Muitas partes eu cortei Na parte que eu comecei a fazer sombra Meu celular descarregou E ficou sem memória E eu acabei não gravando Mas pra vocês saberem tudo sobre o curso Muitas coisas que eu não citei no vídeo É porque realmente não dá pra ficar citando Porque senão eu ia estar dando aula pra vocês ao vivo aqui no YouTube E é uma coisa que a Camila vai fazer Que é o curso que ela vai começar a dar Então eu acabei não mostrando muita coisa Porque quem quiser saber tem que ir fazer o curso com ela Então muita coisa eu não mostrei Os produtos que eu usei Eu usei muito produto diferente Que eu nunca tinha visto E produtos bons Que ela indica também no curso Ela fala todos os produtos que são bons Pra pele Pra preparação da pele Pra fazer a maquiagem As sombras Ela fala tudo, gente No curso Mas muita coisa eu não mostrei Porque senão eu ia estar dando aula aqui pra vocês Como eu falei Então se vocês quiserem saber sobre tudo Gente, é só fazer o curso O curso tá num valor super barato Ela tá dando um super desconto esse mês de janeiro agora Então quem tiver interesse Tem que ir lá no Instagram dela Porque lá tá todas as informações Eu vou tentar deixar até uma foto aqui dos valores Que ela colocou agora só em janeiro, gente Só em janeiro Passar de janeiro São valores maiores Então se vocês querem fazer Já corram Aproveita a promoção Porque, né A vida não é uma moranga ainda Mas uma coisa que eu ia falar Ah, no começo do vídeo Uma parte do rosto dela já tava preparada Que foi a parte do rosto Que a Camila me ensinou Mostrou todo o passo a passo Falou comigo o que era pra mim fazer E tudo mais Gente, ignora isso aqui Minha cara tá uó Então ela me mostrou tudo Ela fez um lado do rosto E o outro lado eu fiz sozinha Então é isso Eu só vim mesmo explicar pra vocês Pedi perdão também pela Pela parte que eu comecei a conversar com vocês Eu tava gravando pelo celular da Camila E eu coloquei o dedo em cima Da onde sai o som Aí acabou ficando com o som ruim Mas me perdoem por isso Mas é o único vídeo que eu tinha Pra poder falar com vocês Aquela parte eu tinha que explicar a vocês E aí acabou tendo que ser aquela mesma Porque eu já tinha falado Eu já tinha gravado Mas enfim Eu acho que era só isso que eu queria falar E é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Espero de verdade Eu mais mostrei mesmo O que que rolou lá Eu mostrei algumas coisas Botei música aí no fundo Porque muitas coisas eu não posso Mostrar que ela tava explicando Tava falando pra mim fazer Vocês só viram o mesmo básico Eu fazendo Eu treinando na hora do curso Que foi o básico dos básicos E é isso gente Espero mesmo que vocês tenham gostado Se vocês quiserem saber qualquer coisa Qualquer dúvida do curso É só ir lá no Instagram da Camila Que tá todas as informações Como eu falei Eu vou deixar aqui também Os valores que ela me passou Agora em janeiro apenas O certificado que eu mostrei pra vocês Gente Ela dá o certificado Tudo direitinho Olha Perfeito gente O curso é perfeito Eu gostei muito Aprendi muita coisa que eu não sabia Se eu achava que eu sabia maquiar Meu amor Tava muito enganada Porque eu não sabia maquiar Não sabia nada de produtos Não sei nada gente Aprendi tudo hoje nesse curso Porque muita coisa a gente acha que sabe Mas a gente não sabe Depois que eu fiz o curso Eu percebi que eu não sabia e era nada Mas enfim Como eu falei A Camila falou O curso é mais pra gente se aperfeiçoar Esse curso que ela me deu Foi profissional Mas tem o de auto maquiagem Pra quem quer começar Cursos iniciantes e tal E é isso só que eu tinha pra falar mesmo Só pra explicar mesmo Pra vocês essas partezinhas E é isso Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já deixem seu like Comentem aí embaixo o que vocês acharam E é isso Um super beijo pra vocês Não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram Porque por lá eu tô sempre conversando com vocês Vocês verem a minha vida toda por lá pelo Instagram Porque quando eu não tô aqui eu tô lá Pode ter certeza E é isso gente Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau